A Receita Federal do Brasil disponibilizou nesta segunda-feira nos bancos o quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2013. Outros lotes de anos anteriores também foram depositados de contribuintes que caíram na malha fina a partir de 2008. Os valores depositados somam mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais, de cerca de 1 milhão e 300 mil contribuintes. Esses valores vão ficar disponíveis nos bancos no período de um ano. Após esse período, caso o contribuinte perca o prazo, ele deve preencher um formulário online chamado Pedido de Pagamento de Restituição. Para saber se o lote foi liberado, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal do Brasil ou ligar gratuitamente para o telefone 146. A Receita Federal também disponibiliza um aplicativo para tablets e smartphones. De Brasília, Daniela Almeida.